E aí galera, vamos lá para a segunda parte do detonado de ordem 188888886 Bom, agora galera, a gente precisa enxergar como terminou o vídeo anterior, né? Tamo iniciando o capítulo 1, lá naquela parada das índias lá, que eu esqueci o nome dessa porra E vai demorar um pouquinho pra gente chegar lá, porque o jogo simplesmente não deixa a gente correr, porra A gente tem que ir andando assim, a gente não pode fazer nada, tipo só dar zoom na câmera e mais nada Então a gente vai ter que ir a pé, e demora cara, esse jogo quer ser um filme Bom, vamos lá, a gente só simplesmente vai ter que descer pelo, pelo essa, esse lugarzinho, tipo local Não sei, deve ser o local onde a gente passa a noite, ainda não ser uma sede da ordem, provavelmente sim Porque eu não vi, eu não lembro se tinha outros membros, deve ser tipo um hotel, I don't know, the fuck this shit is Mas vamos lá Encontre-se com o Igraine Pera aí, acho que eu tenho que ir pra ali Aquele carinha, cara Igraine é uma mulher Mulheres Bom, aqui tem um dos primeiros coletáveis que eu falei pra vocês Que são tipo, não tecnicamente um coletável São vários tipo, é, como eu posso dizer, tipo, panfletos e folhinhas que a gente pega pra poder ver tipo umas informações e tal Tipo, não é nada demais, não sei se tem alguma importância Mas, não sei se dá troféu ou coisa do tipo Mas, anyway, aqui é outra, tipo uma foto agora Então, triângulo, olha atrás 20 de julho de 86 Não tem muito tempo E aí, tio Eu não sei que local é esse, mesmo Vamos ali pra direita E agora, o legal é o jeito que a gente vai descer Porque, tipo, obviamente a gente não vai descer pela escada A gente vai ter que ser muito ninja Então, vamos lá Vamos simplesmente pular, maluco Vamos descer a porra toda fazendo parkour nesse caralho É sob controle Os gráficos do jogo tão bons Tão bons, tão bons, tão bons, tão bons Tão muito bons, cara Isso eu não posso reclamar Na moral O começo do jogo é bem parado Eu realmente odeio os jogos que tem começo parado Porque, tipo assim, você se perde o ânimo pra jogar, tá ligado? Tem que ter uma pacienciazinha extra Porque até agora a gente só andou, sabe? Não fez nada demais Então, se você... Eu odeio os jogos que começam parados, pra ser sincero Por que God of War era foda? God of War, com 10 minutos de jogo, 5 Você já tinha umas tretas, porra, com uns colosso Com umas hidra boas lá Cara, aquele jogo você já começava, tipo, hype, tá ligado? Jogos que começam parados são jogos que, porra Você perde o ânimo pra começar o jogo, entendeu? O jogo já tinha que começar numa treta, numa guerra Numa porrada de lobisomem, pá E não sei o que Não Mas tudo bem, tudo bem Cada jogo, do seu jeito Aqui, outra coisinha aqui, ó Que que é isso? Porra, parece aquelas garrafinhas de álcool, tá ligado? Pega pra mim Deixa eu levar embora Olha o gráfico da maçã O gráfico da maçã tá maneiro E grainy A igreiny vai tá aqui Galahad Veja se isola o distrito inteiro e faça-o discretamente Como chegou aqui tão rápido? A pé Pulando Habilidade dois Parcú, querido Que você é rápido para um homem da sua idade Nenhum cavaleiro gostaria de ser lembrado do quando o Crepto está promovado Meu lord Essa senhorita não seria cruel a ponto de fazer tal coisa Claro Como sempre Que amor Easy Ele chama ela de Easy GG Easy Então tá, né? Percival, corta pra bi Percival Não consigo falar desse cara sem lembrar De tipo, do corta pra bi Companhia das Índias Mayfair Ok Bom, a gente tem o R3zinho Que a gente aperta pra poder mostrar o objetivo O jogo É um jogo bem linear Pra falar a verdade Tipo, não tem como a gente se perder mesmo É Lembra, tipo, Call of Duty mesmo, sabe? É uma missão Vai no objetivo E mata nos caras E pronto, tá ligado? Não tem muita coisa demais Assim, pra Pra se perder Bem linear mesmo Por enquanto, até onde eu tava, né? Se não me engano, são 14 capítulos do jogo É Mas isso é rapidinho Essa parte eu não sei se é o meu jogo Mas ele é bugado Tipo, a voz é atrasada Sei lá Tá vendo? A dublagem buga Eu não sei se é o meu jogo Se os jogos de vocês são assim Me fala Nessa parte A mulher fala Mas não tem É bugado Tipo, é bugado Ah, o áudio sai depois É não, não Meio feio Putz, o cara matou o guarda Bom, galera Finalmente o jogo vai começar a engrenar Vai começar a ter tiro Vai começar a ter ação Deixa eu só pausar o vídeo Pra ver se essa porra Dessa Onde que é isso? É na rua? Essa porra desse barulho Ah, cara Por que os pedreiros trabalham no sábado 5 horas da tarde? Onde que é isso? Vê ali Vê se é perto Na casa Nessa mulher Esqueci da Tatuja Putz, que pariu Será que tá porra? Tá passando a serra ali Vê se falta muito O que que ele tá falando? Não espero Pera da puta Tá se errando A porra Tá Galera Agora eu vou começar a treta Botão É tipo um charted De pé de esquerdo Equipa arma secundária De pé de direita Principal O R2 a gente atira no blind Da cover O L2 a gente mira Pra atirar Ih, que delícia Eu tô jogando no Acho que tá no normal Tá no hard Beleza Isso que eu queria Eu vou jogar o jogo no hard Tá É Porque eu achei Sinceramente O normal do jogo Muito fácil Tipo Cara, dá pra sair correndo Pra cima dos caras Dando dano Aí eu comecei no hard Pelo menos Tenho uma dificuldadezinha a mais A gente pode pegar As armas dos inimigos Mas Eu aconselho Começar com essa Tipo Usar Que a gente tem Que a gente Vem com ela Porque ela tem mais bala Tá Vocês dois Venham pra cá Agora Preciso de ajuda É um TPS galera Pega a corvo Atira Mata os caras Tem nada de interessante Daqui a pouco a gente vai começar a usar a nossa primária aqui There we go É tipo um rifle boladão Mas nessa parte do jogo A gente não tem necessidade de usar o rifle Eu acho que só com a pistolinha Na verdade a gente consegue passar de boa É Eu tento sempre dar headshot Pra tentar dar um hit Quando os inimigos Quando aparece tipo assim A marquinha De X vermelho É Quer dizer que a gente matou o cara Tá Tem um cara ali O Ops Ah Beleza Aqui eu vou ter que usar o rifle Porque Ah Eu estou lendo Fuck Mentira Como é que ele pegou Beleza Vai vir mais caras Dos dois lados Na verdade Ah lá Deixa eu tentar pegar eles aqui Nossa Foi meio bosta isso Tá Deixa eu pegar a cover A vida recupera Igual nos Call of Duty Igual nos FPS em geral A gente não tem uma vida fixa A tela fica vermelha A gente fica menstruado E Tem que esperar voltar Mentira que eu dei headshot No cara lá atrás What the fuck What Eu acho que só tem aquele cara Não tem dois Três What Não é dois Oh fuck Tem mais dois Se não me engano Dois ou um Here we go Algo caído Eu tenho que Pegar munição Ah Munição pra pistola Uh Tá vendo O hard do jogo Nem é tão difícil assim Eu tô conseguindo Tipo Meio que dar uns rush Pra cima E não tô tomando tanto dano Você só não pode deixar os caras Tipo Chegar muito perto de você Tá ligado Se você jogar bem safezinho Não tem muita necessidade Aqui vai ter tipo Um slow motion É Vou esperar E Grainy Entrar na porta ali A gente vai dar tipo Aqueles bridge Do Call of Duty Tá ligado Que a gente quebra a porta E fica em câmera lenta Porque tem um carinha Do outro lado Tipo Com refém Deixa eu ver Vocês vão ver Não aparece A porra do comando Caralho Aparece Triângulo Aí A gente vai ter que apertar O R1 Beleza Que assim O R1 galera É a nossa arma secundária O que que o R1 faz Ele dá um jato de ar Tá ligado Tipo Não dá dano E ele mobiliza Alguns inimigos Deixa eles um pouco Atordoados O suficiente Pra gente poder É Conseguir matar eles Então se tiver Algum inimigo de perto Ah Tomou um tiro bolado Vocês usam Essa secundária Tardinha da tia Ela vai beber o bagulho Aí mano O que que é aquilo ali Tipo Adrenalina Bom Essa parte vai ser um pouquinho Chata Caralho Vai ser um pouquinho chata Porque tem inimigos De vários lados E a gente vai estar Numa posição meio ruim Mas vamos que vamos O jogo vai mandar a gente Usar agora A granada de fumaça Só que tipo Eu acho que não é muito Worth Usar essa porra Mas a gente é obrigado Não foda-se Vamos trocar Esperar ela carregar Aí eu vou vir aqui Pro lado Tipo Ela sai correndo Pra cima dos caras Tipo Eu vou ficar daqui De trás mesmo Porque vai até Parar de vir inimigo Ela tem Yeah Tem que Agora a gente consegue Avançar Deixa eu ver Pra vir mais carinha Ali pela direita Cadê Veio 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 Apareceu Apareceu E apareceu Beleza Ver se eu consigo Pegar os de trás Primeiro Porque os de trás São os mais chatos Yeah Dois a menos Tem um aqui À direita Deixa eu ver se eu consigo Pegar ele Yeah Tem um lá atrás É A bagulho tá na frente Vou avançar um pouquinho Eu procuro sempre Usar arma secundária Porque ela é bem boa Na verdade Só usem a primária Ou rifle Se tiver um cara Tipo Muito longe Tá ligado Vamos ver lá E Deixa eu entrar Pula Aí Vai ter outra ceninha Vamos sempre Espero sempre Com o DCN Desse jogo Tipo Luta Luta Com o DCN Luta Com o DCN A gente anda À toa Tá ligado Pra chegar Num local Bem poucas vezes Acho que sei Sei É apenas Uma mulher Pô Essa é comum Pra vocês Pô Tiazinha tá descendo Melado Aqui Vocês vão descobrir Na relação Que eles tem Um pelo outro Conforme o jogo Vai avançando Uma relação Bem Cão e gato Sabe Mas no fundo Eles se gostam Sabe Tipo Soltando faís Como pelos outros Mas é de boa Vai ter mais treta Vamos pegar esse cara No stealth Cadê o triângulo Aqui Aqui Eu não sei Como é que os caras Não escutam Barulho Eita Pô Vai o tatia Atrás É beleza Eu vou começar A ter inimigo Lá embaixo Deixa eu ver Se eu deito Pra cá Vou pegar Esse aqui Stealth Beleza Vai vir mais carinha Lá embaixo Ok Nice Beleza Tem outra ali atrás Se não me engano Não Eu acho que ela matou Beleza Não peguem As armas Dos carinhas Usem As nossas Mesmo Porque As que a gente pega Geralmente não são Muito boas Eita Caralho Bom galera Esse aqui é o modo Tipo Lembra no Red Dead Redemption Que a gente tinha aquele Aquele modo em câmera lenta E pá Então É praticamente parecido Se a gente apertar o L1 A gente entra no modo Que a gente fica em câmera lenta Gasta aquela barrinha Ali no canto inferior direito Mas aí a gente consegue Tipo Praticamente matar todo mundo É Com uma parada Então Mas é É um modo que eu não costumo usar muito Só se o bagulho ficar louco mesmo Porque tipo Você Realmente tem que usar ele Só quando o bagulho ficar louco Tiver tipo Muito carinha na sua frente E você não conseguir fazer nada Tá ligado Então guardem a barrinha É bem importante aquilo É um especial No Red Dead Era mais fácil você ter Se tinha um bagulho O item que eu reperava E tal É mais tranquilo Ei Eu conheço esse cara Esse carinha no guarda Aquele cara no começo Que a gente matou Esse aí galera É o Que vocês vão ver Ele é o cara mais engraçado Aqueles caras tipo Os maluco Os carinha engraçado Dos filmes Do jogo Sabe Que faz aquelas piadas Idiota Aqueles malucos Legal Ele é o cara pegador Lintal Eu tenho que Infelizmente Para a cara Meu dever me chama Rapaz Se você beijar as boas De boias Hoje em dia Eu vou te dar uns tapas Beijo Beniga Que é meu Que é meu What Beleza Ele é o Como é que é o nome dele Lembra I forget Esqueci o nome dele Mon Amelie Eu realmente esqueci Seu dobro desse Filha da puta Mas ele é bem divertido Ele é o carinha No começo do jogo Que Não sei se vocês lembram Que deu o tiro da gente Meio que desceu Deixou a gente ir Porque ele sabia Que a gente ia para um lugar Onde que não tinha saído Então ele resolveu não achar em nós Justamente pela relação Que a gente tinha A gente é amigo Tecnicamente Percival Corta para bi Corta para 18 Porra Caralho Vamos para onde? Para o metrô Plataformas Ah é Marquês Tá mas o nome dele Não é Marquês Tá gente Eu realmente esqueci O nome dele Bom a gente vai ter que ir sozinho É outra parte Que a gente praticamente Vai andar por um bom tempo Sem ter treta É infelizmente Olha que bom Cavaleiro 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 Do dia Com Aqui é só seguir reto Não tem muita coisa Para se fazer na verdade Os guardas Vamos lá Vamos lá Dar uma de Tomb Raider E um Chartered Aqui Ah meu cachorro Para de latir Tudo Tem sempre alguma coisa Para atrapalhar o vídeo Foda né Vamos lá Pular para o outro lado Nosso cara é ninja Tipo Nathan Drake De 200 anos atrás Vamos pular para cá Cai sensei A juventude sempre prevalece Galera Nessa parte A gente vai Encontrar o nosso primeiro Licantropo Nosso primeiro mestiço Primeiro lobichomem A gente vai encontrar Bastante deles Para o nosso caminho Mais para frente Vamos ter mais Que o normal Mas por enquanto A gente vai ter Esse aqui Vamos ver O que ele vai fazer Isso me lembra muito A gente da noite Tá ligado Então tá A gente vai ter que lutar Contra 3 Mestiços 3 lobisomens E a arma secundária O R1 Que eu falei Que é aquela explosão De ar Vai ser a coisa Mais importante Para a gente Nessa luta Vocês vão ver O que ele faz Ele dá Uma rajada de ar No lobisomem Isso é extremamente efetivo Pokémon wins Contra eles Então quando vocês Virem ele vir Para cima da gente Vocês rolam Aperta o X Igual apareceu Depois simplesmente Começam a descarregar A arma neles O R1 Meio que Deixa ele Ele atordoado Olha lá Tá vendo Vocês simplesmente Deixarem ele vir Para cima da gente Só atirando A gente não vai conseguir Dar dano A gente A estratégia É rolar Dá o R1 E começar a atirar Se a gente fizer isso Uma das duas vezes E a gente consegue matá-lo Só um Se não me engano Só um Ai Porra Não apareceu Caralho Não apareceu o X Para eu dizer Eu não devia ter Pegado aquilo aqui agora O bom é a gente Ficar nesse cantinho Onde eu estou Porque eles não conseguem Vim por trás da gente Então a gente sempre Vê eles vindo Na nossa direção A gente consegue Cadê ele? WTF? Porra É dentro de ser God damn Meu Deus Se eu tomar um hit agora Agora eu posso morrer Tá ligado Ok F*** Miste Isso F*** Come on Come on Yeah Errei o rajado de ar Caralho Tá Recuperei vida É Turma de boa Vem outro Vem outro Vem outro Vem outro Vem outro Pô Eles estão vindo Tipo tudo ao mesmo tempo Poli play Caralho 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 Mano A câmera Tá me fudendo Caralho Vem filha da p*** Acho que agora Eu posso matar ele Se eu acertar Yeah Tiro gol Ok Um pouco ruim Porque tá no raro Obviamente Então preciso tentar jogar safe Tomei dois hits A toa ali Porque uma vez Não apareceu o X E outra vez Eu não tive reação Mas tudo bem Me empresta Caralho Mano Ó Se liga Em 1886 A 300 mil anos atrás A gente tem o Uma porra de De uma arma Que lança Ó Vocês vão ver Mano O bagulho é louco Tipo Van Hell Assim Os caras até mil anos atrás Ó É tipo uma arma de raio Que a gente solta Tipo Cara E carrega Véi Muito louco Bom A gente agora vai ter que dar Chase no lobisomem O que é meio estranho Porque tipo Não faz sentido A gente obviamente Não teria como ganhar Na corrida de um bicho De quatro patas Mas a gente consegue Alcançar eles pelo caminho É Essa parte aqui É só correr Tipo E fazer uns parco bolada Apertando o X Que a gente vai chegar Numa parte Ali ignora A gente não consegue acertar ele Porque a nossa arma A gente tem que carregar Pra dar dano Tá ligado Aqui a gente só Corre atrás Que vai chegar Numa parte específica Que a gente vai ter que matar ele Tá Socorre Don't worry about it Ok Aqui vai dar um check point Aí ele vai aparecer Lá embaixo Ó Que a gente carrega a arma E solta Porque assim Se a gente demorar muito Ele vai pular em cima Da igreine E vai matar ela Então tem que ser Meio rápido Tá ligado Se você Pra quem tá jogando Pela primeira vez Às vezes pode morrer Nessa parte Não se preocupe O check point do jogo É bem tranquilo Ok Got one Agora vai ser Curtindo o cutscene E terminarei o vídeo Beleza É nóis Beijo galera Até o próximo vídeo Imagina que a ordem dos cavaleiros reais Estivesse neste alvoro Temos razão Para suspeitar De uma incursão rebelde Comissário Uma conjectura Elementar Neste caso Talvez isso possa interessar O White Shacker Puramente circunstancial Chamo isso de evidência Evidência circunstancial Pode ser um animal astuto Caro se percebora Pensa que aponta Para uma coisa Mas mude O seu ponto de vista E perceba Que aponta igualmente De maneira Inflexível Para algo diferente Por favor Sacime com suas reflexões Comissário Bem Primeira rebelião Agora este Jack E os assassinatos Do estripador Do Jack Do estripador Estranho Não acha pensar Que White Shepel Se tornou O epicentro De nossos recentes enigmas Devemos examinar Já Cada pista Entende? Nos encontramos Em conselho Em dois dias Se você nos der a honra De nos apresentar Suas descobertas Pode me esperar Em West Vista Por aqui, senhor Com licença Onde você esteve? Maldito tráfico de Londres General E os que escaparam Através do Hyde Park Devemos persegui-los Não Agora de falar em francês Agora de falar em francês E por que tantos mestiços Seriam encontrados Em Bethlehem? Algumas coisas Temos que descobrir Por nós mesmos Ouviu como Estar o Doi Há uma investigação Policial agora Cavaleiros Não entregam sua autoridade A burocratas Esse eval está correto Esse assunto Deve ser levado Para o conselho É, valeu Falou Uau Séculos se passaram